E aí, beleza, velho? Beleza? Beleza, então, eu tô com uma série aqui, né? É... Série sem nome. Série sem nome. Bom, é... Não sei o que vai ser essa série, então, né? Eu vou fazer uma skin, tá? É porque eu jogo no país 4. Então, ou eu vou pegar uma skin pronta, ou eu vou fazer uma... Mas, beleza, vamos pegar o primeiro recurso do Mine, né, velho? Por quê? Porque sim, né, velho? Vamos ali, ó. É, já vou te dizendo que não vai ter vídeos diariamente. Porque, como eu estudo e faço isso tudo, é... Não vai ter vídeos diariamente. Desculpa pela dificuldade pra falar, velho, porque é muito estranho. Eu sei que eu já gravei live, assim, mas... Eu tava com meus amigos, então tava mais de boa. Eu só tava conversando com eles. É... Tinha até esquecido. Porque eu tava na live. Então, peço dificuldade... Pela... Fala... Que eu tô... Não é nervoso. É só... Sei lá... Só tô meio estranho. Então, eu vou fazer uma picareta. E eu vou quebrar oi, porquê, tchô. Eu vou morar naquela vila? Que lindo, aquela montanha, cara. Mano, pode ter certeza. Eu vou morar naquela montanha. Bom, é... Só pra vocês saberem. É... Dia 23, dois dias atrás, porque eu tô gravando esse vídeo. Dia 25. Sim, dia 25 eu tô gravando esse vídeo. É... Bom. Dois dias atrás, lançou a nova versão no Minecraft. 1.16. Então, cara, ficou muito legal. O jogo... O Nether mudou muito. Eu quero muito... Eu quero muito... Mesmo ir para o Nether. Fazer um portal legal para o Nether. Para conseguir ir. Beleza, eu tô meio quieto aqui, mas... Não posso ficar quieto, né, mano? Por quê? Porque se... É... Tá certo... Hum... 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 Aqui tem baú, não. Nossa, essa vila é grande, cara. Que vila grande, velho. Mano, não tem um baú nessa vila enorme. Uau, hein? Que inútil. Deixa eu ver... Não, 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 não. Acho meio vacilo, porque eu lembro que... De alguma coisa que os villagers ficam bravos. Então não vale a pena. Que ele gosta disso? Caraca, eu não sabia que... Aqui no Minecraft, o porco estava de beterraba. Se bem que simula a vida real, então... Aleatoriedade. Pronto, aqui. Vamos pegar essas batatas. Não, valeu, amigo. Planta aí pra mim. É porque... É porque eu sou do bem, mano. Eu não vou nem voltar nessa vila. Talvez eu volte. É porque eu sou do bem, mano. Eu sou do... Eu sou do... Eu sou muito do bem. Tipo, eu sou muito do bem. Eu sou... Eu sou muito do bem. Eu sou muito do bem. Eu sou muito do bem. Não é nem porque tem... Grande possibilidade que eu volte aqui. Não, galera. É porque eu sou muito do bem. Tá. Eu vou começar... Ah, sei lá, velho. Mas eu tô meio aleatório. Esse velho já deve estar... Tá de sacanagem. Eu acabei de plantar... Tudo isso pro cara... Chegar lá... E destruir tudo. Hum... Pedrinhas... Nossa, tem uma caverna muito... Louca da pesada, moleque... E minha edição vai ser meio embosta, velho. Por um motivo. É... Ok, pronto. Fiz o que eu queria. É... Por um motivo. Como eu edito pelo PS4... Eu gravo vídeo pelo PS4... Faço tudo. Menos aqueles vídeos... Menos aqueles vídeos... Que se eu falar... O vídeo acaba... Aquele vídeo nem foi editado. Pra falar... Na verdade, eu só gravei... Também assim... E pronto. Cara... Então, é tudo... Pelo PS4... É quase tudo pelo PS4... Vocês já perceberam... Pela minha skin do PS4, né? Então, velho... É... Eu não posso ficar fazendo muita... Fazer umas edições muitas... Na história... Louca da pesada... Por um motivo, cara. Porque eu edito pelo PS4... E bom... Com isso... Eu... Tenho esse probleminho... Aqui a gente vai... Vou fazer uma espada depois... Eu vou pegar machado... Que tipo... É muito útil... E agora a gente faz uma espada... Muito louco, meu... Aí agora eu vou pegar mais madeira, né? Que é recurso natural... Mano... Por enquanto... Eu não vou fazer nenhuma casa... Eu não vou fazer nada... Olha... Só tô de boqui... Quebrei... Quebrar todas as madeiras... Porque tipo... Deixar madeira... Deixar um cutuquinho de madeira... É porque você é doido... Beleza... Eu acho que essa é a última... Boa... Peguei quantas aqui... Beleza... Eu vou conseguir 20... Assim... Agora... Quantas que eu tô... Tá de boa... Vou ficar 49... Vou ficar com um pack... Vou pegar um pack... Vou pegar um pack... 49... Mano... Muita coisa... Muita coisa... Muita coisa... Mano... Tô me sentindo... Jogando a ver a dica... Tipo... Porque... Eu tô fazendo as coisas muito rápido... Pra vocês... Eu acho que... Isso não é rápido... Mas pra mim... Tá sendo muito rápido... Porque... Eu quero o máximo... Eu quero economizar o tempo... Pra... O vídeo não ficar muito longo... E eu adiantar... Muitas coisas... Porque se eu não conseguir adiantar... Cara... Vai ser complicado... Porque... Eu não vou conseguir gravar um monte de vídeo... Mano... Pera aí... Como eu sou um... Uma pessoa do bem... Né... Cês já perceberam... Que eu sou uma pessoa do bem... Cês já perceberam... Machado aqui do lado... Né... Vamos pegar com a mão... Tá... Não... Eu não... O desgraça... Vou ter quebrado isso daqui... Ó... Ter quebrado isso daqui... Pôr de novo... Pra eu não respawnar ali... Ah... Mas por que você não quer respawnar ali... Porque eu quero respawnar... Ali... Eu quero uma... Eu quero pegar uma... Cama... Com... Todo o meu... Trabalho... Esforço... Tempo... Oi galinha... Tchau galinha... Eu podia ter levado algumas sementes... Né... Eu vou ter feito uma enxada... Enxada... Eu vou fazer enxada de madeira... Porque... Sim... Enxada de madeira... Sim... Mano... E meu plano... Meu plano... É... Encontrar... Um novo minério... A netherite... É... Velho... Provavelmente eu encontro esse minério... Quatro meses depois... Quando não... Nem vai ser mais novo... Cara... Vai ser normal de achar... Normal não vai ser... Vai ser difícil de achar... Mas... Muita gente já tá... Full... É... Caraca... Cadê um branco... Netherite... É... Por exemplo... O Jazz Ghost... Que tem quase... 10 milhões de inscritos... Nesse momento... Que eu estou falando dele... Só falta quatro mil... Pra ele chegar lá... Mas quatro mil pessoas... São... É muita gente... São muitas pessoas... Então... Cara... É... Só... Falar só assim... É porque muitos youtubers... Já estão 45 mil... Aí a gente fica falando isso... Mas mano... Meu sonho... Meu sonho... É... Ser um youtuber... E viver disso mano... Viver disso... Desde quando eu era criança... Como se eu não fosse né... É... Desde quando eu era... Mais novo... Uns quatro anos atrás... Eu adorava o youtube... Que nem um canal de Minecraft... IP... E... Tipo... Eu adorava mesmo... Ai mano... Tem três creepers... Mano... Eu sou... Eu sou Naruto velho... Eu não desisto nunca... Pam... 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 Nananana... Desgraçado... 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 Ai... 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 backgrounds... Medicombo... B-Tri... H-G... Easy H-G... Easy! Easy H-G... Nossa velho... Corre... Corre... Amor... 日... Esses anos de... Cond 그래... Esses treinamentos por ano... Caraca... Falei errado velho... Esses anos de treinamentos... Serviram para isso? Cara... Tu muito nervosa... Tô falando tudo errado. Ai, velho. Velho, por que não foi pra espada, mano? Tô nem acreditando, velho. Finalmente, eu sou... Todo mundo morreu lá. E não, tem esqueleto ainda. Legal, vamos minerar... Vamos minerar esses gravões. Porque eles vão ser úteis para mim. Tá desacordando, gente. Oh, fiz a fornalha, mano. Nossa. Deu um branco aqui. Deu vários brancos nesse episódio. Perceberam? Nossa, eu tô com quantos... Bolas de neve. Não sei, mas agora eu vou ter que matar dois creepers. Porque eu sou profissional. Ai, mano, tá de sacanagem. Música frenética. Música frenética. Guaraná. Guaraná. Tô'n mol de guaraná. Mais música frenética. Mano, eu vou pegar essas bolas de neve sem fazer pá, mano. Stonks demais, velho. Stonks demais. Tô com quase três packs. Três packs não, né? Já que só pode pegar dezesseis. Nossa, mano. Tá muito bonito aqui. Tá muito bonito aqui. Tá, tipo, muito bonito aqui. Eu vou abrir um espaço. Para eu conseguir fazer uma casinha bem pequena. Não tão grande assim, né? Porque... Porque eu acho exagero fazer isso. Então... Beleza? Voltamos aqui. Voltamos à programação normal. Parceiro... É... Vamos nessa. Cara, pra onde? Para onde nós vamos? Para onde nós iremos? Não sei. Eu preciso do feedback de vocês para essa série, mano. Como está no primeiro episódio, esse feedback vai ser muito útil, cara. É... Porque eu preciso saber se vocês querem que eu continue ou não, velho. Mas... Bom, velho. Porque... Olha, eu vou jogar em off. Eu vou admitir. Se vocês não quiserem, eu vou jogar em off. Mas eu só não vou postar no canal, velho. Eu vou convidar uns amigos. Vai ser da hora. Vai ser mais. Bom, tá. Vamos... 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 Eu não sei para onde a gente vai. Vamos... Vamos... Só vamos, cara. Só vamos. Só vamos. Mas eu sou, tipo, muito bom, velho. Eu sou, tipo, muito dump. Poderia descobrir várias áreas. Aqui. Foi. Bastante XP. Estou com 4 XP. Como é o primeiro minério... Então, como é o primeiro minério do jogo, né? É... Assim, o primeiro minério que o jogador deve encontrar... O carvão que eu estou falando aqui, eu falei mó aleatório. É... Ele tem que dar muito XP, né, galera? Porque... Como é o primeiro minério, é necessário que o carvão dê muito XP. Para o jogador conseguir, logo de início, muito XP. Porque não adianta ele... Ter... Não ter muito XP. Porque lá na frente, XP vai ser muito útil. É... Por exemplo, XP você vai usar para... Para encantar a sua armadura, suas armas. E esses encantamentos até parecem bobos. No início, mas... Cara... Depois, tipo, são muito úteis. São muito úteis. Sem... Sem brinques. Sem brinques. Porque eu sou... Pré-adolescente. Eu falho assim, tá ligado? Ah, mano. Eu não quero quebrar um bloco, velho. Sei lá, dar agonia. Vou adicionar um bloco aqui. Porque dá menos agonia. Ok, eu consigo subir direto? Consegui. Consegui. Ah, velho. Bem que podia ter constelação no Mine, né, velho. Seria, tipo, muito legal. Aí quem entende de constelação... Ia ficar... E aí eu tô falando cada coisa aleatória. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Um dia eu vou fazer uma mob trap de você, zumbi. Então, um dia eu vou me vingar. Aqui, peguei bastante carvão. E eu só acho que não é uma boa ideia eu ir pra lá. Então eu vou pra lá. Vou dar uma volta, irmão. Cara, eu quero provar que eu tô na versão 1.16 logo no primeiro episódio. Encontrando aqueles portais que deixam... Se eu encontrar, eu mostro pra vocês. Não tô nem acreditando. Mano, eu vou me jogar lá embaixo, velho. Nossa, parece que você nunca encontrou uma ravina. É, porque finalmente encontrei uma ravina em sei lá quanto tempo de gameplay. Ah, deve ser uns 10 minutos, senão... Ah, aleluia, 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 eu já peguei muito. Já temos ferro, já temos ferro. E já temos o melhor minério que existe nesse jogo. Tá, quem não assiste Taser Craft não vai entender. Não irá entender a piada. Olha, legal. Aqui eu não vou pegar água, então eu vou entrar aqui. Tá. Estamos com bastante carvão, né? 50 já. 14 pra completar um patch. E Mike. Tá do pé da boa, hein? Eu vou parar com o Fortnite no canal, não. Eu sei, menininho. Eu sei que você já tava escrevendo nessa. Parou com o Fortnite, porque o Minecraft tá no hype. Mano, isso aqui tá no hype aqui, no mais aqui no Brasil. Cadê minha craft, mano? Eu deixei lá na vila. Ah, mas nem lascando que eu vou voltar lá na vila. Olha onde é que eu tô, onde é que eu vou lá tá. Nem lascando que eu vou voltar pra lá. Cadê? Vamos construir aqui. Aqui, tá aqui, tá aqui. Mano, nem a pau que eu ia construir mais. Nem a pau. Peraí que eu... Aqui, peraí, vamos pegar de novo. Vamos fazer o quê? Vamos começar aqui. Aqui, vamos fazer mais uma picareta e... Bom. Fornalha. 25, 25 que vai ser... Caraca. Aqui eu vou fazer tocha. Cadê os ferros? Deixa eu fazer uma enxada de madeira que vai ser útil. Ah, mas por que você não faz uma de pedra? Mano, por que... Ai, peraí que vocês não devem estar me ouvindo. Ai, foi. Caraca, agora foi. Agora foi. Bom, mas por que você não evolui sua enxada? Você tá me perguntando, né? Ou não, não dá pra saber. Mas, bom. O por que eu não faço isso, cara? Por um motivo. Não adianta você evoluir a sua enxada, cara. Por um motivo. Simples, sim. Carpejo. Graveto. Peço desculpa minha mãe ter atrapalhado a gravação, mas... Tudo certo, tudo certo, tudo certo, né? Vamos ver aqui. Beleza. Beleza. Preciso fazer mais graveto, porque... Assim eu só vou conseguir oito. Ai, complica pra minha vida. Então assim eu já consigo bastante. Eu não vou fazer tudo, porque dezesseis... Não, 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 dane-se. Vamos completar. Vamos completar. Aqui já temos a picareta de ferro. Fiz duas picaretas de pedra para essa ocasião. Mano, eu tô pensando bem, pensando bem. Se bem que se eu morrer, mano, morri, né? Porque... Sim. É, em vez de eu colocar uma escada... Tava na boa... Só se dá bem... Nossa, eu não tinha visto aquele ferro ali, mano. Eu sou um... Quadrupe. Sem ofensa aos quadrupe. Só... Pega, pega. Boa. Peguei. Vamos pegar. Foi. Só vai na boa. Só se dá bem. Nossa, olha o olho do Steve, mano. Pronto, foi. Ah, não, Steve, cara. Foi uma Libra XP. Depois eu pego. Depois eu pego. Depois. Depois eu pego. Só vai na boa. Só se... Mano, que é a Ravina bem... Bem... É uma mini Ravina, né? É uma mini Ravina. Parando pra pensar assim. E você começa a Ravina? Bom, e com isso eu vou deixando esse episódio. E... É isso. Tchau. O que é a Ravina bem? Tchau. O que é a Ravina bem? Tchau. E o que é a Ravina bem? Tchau. Obrigado.